Música Mulher, teu olhar mansinho Coisa de criança, motos de mocinho Minha mulher, cara de inocente Flor que desabrocha e que se apaixona Juventude intensa, sonhos impossíveis Acredita e grita, mulher A tua grandeza é muito executiva Minha medicina, mulher Minha mais segunda, coisa mais docinha Meu amor perfeito, mulher Minha cor marrom, 10 brilho no escuro Derrama as virtudes, mulher Minha cor marrom, 10 brilho no escuro Derrama as virtudes, mulher Mulher, és minha que zomba Nesta tarraxinha, seguro com jeito Mulher, no meio do salão Ninguém faz balão Só eu e você, mulher Tão especial Tão jeito ideal Que me faz amar, mulher És feita pra mim Só feito pra ti E aqui está duru 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 E aqui está duru Duru Juventude intensa, sonhos impossíveis Acredita e grita, mulher A tua grandeza é muito executiva És minha medicina, mulher Minha mais segunda, coisa mais docinha Meu amor perfeito, mulher Minha cor marrom, 10 brilho no escuro Derrama as virtudes, mulher Por isso aqui está 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 penduro Aqui está 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 Amor, aqui está 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 penduro Aqui está 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 penduro Amor, eu nunca vou te dedicar Amor, eu nunca vou te dedicar E por aqui está Está penduro E por aqui está Amor, eu nunca vou te dedicar Ac pleased Eu nunca vou te dedicar Amor, eu nunca vou te dedicar Amor Amor, eu nunca vou te dedicar Eu nunca vim Obrigado.